Subscrevam suas presenças no terminal, subscrevam no que faça seu registro no terminal biométrico das suas presenças. Leitura da ata, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação, a presidência comunica que está aberta até o dia 11 de novembro de 2019 o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis números 1165-2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, 1166-2019, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio 2020-2023 e o 1167-2019, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. Nós vamos suspender a reunião, esta reunião, por algum tempo, ou por tempo indeterminado, mas, logicamente, assim que a gente puder, a gente volta do plenário, porque nós temos compromisso lá no plenário. Então, estão suspensos no nosso trabalho. Serrano, que solicita apreciar, em primeiro lugar, o projeto de lei número 1127-2019. Em votação, o requerimento dos seus deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1127-2019, turno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputada Laura Serrano. O indagos está em condições de ler seu parecer. Sim. Pois não. Então, com a palavra, deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1127-2019, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, e encaminhado a esta casa, por meio da mensagem número 42-2019, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado. Publicada no Diário do Legislativo, em 20 de setembro de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer. Nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao reito regimental previsto no parágrafo 2º do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto, que não foram apresentadas nesse período. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MPMG, e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, FUNEMP, até o limite de R$ 111,5 milhões, o qual se destina a atender despesas de pessoal e encargos sociais até o valor de R$ 78 milhões, outras despesas correntes até o valor de R$ 3,5 milhões, investimentos até o valor de R$ 17 milhões e inversões financeiras até o valor de R$ 13 milhões. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Fundo Financeiro de Previdência, FUNFIP, até o valor de R$ 7 milhões, do excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o Fundo Financeiro da Previdência, FUNFIP, até o valor de R$ 10 milhões, do excesso de arrecadação da receita de recursos para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência, RPPS, até o valor de R$ 57 milhões, da anulação de dotações orçamentárias do grupo de pessoal e encargos sociais, da fonte de recursos ordinários, da procedência de recursos recebidos para livre utilização até o valor de R$ 4 milhões, da anulação de dotações orçamentárias do grupo de outras despesas correntes, da fonte de recursos ordinários, da procedência de recursos recebidos para auxílios doença, funeral, alimentação, transporte e fardamento até o valor de R$ 33 milhões e R$ 500 mil. Ademais, o Poder Executivo ficará autorizado a remanejar, em favor da unidade orçamentária, em cargos gerais do Estado, Secretaria de Estado de Fazenda, em cargos diversos, EGSF, dotações orçamentárias do Ministério Público de Minas Gerais, do grupo de despesas de pessoal e encargos sociais, da fonte de recursos ordinários, até o limite de R$ 57 milhões. A proposição também pretende autorizar a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, FUNEMP, até o limite de R$ 3 milhões para atender a inversões financeiras. Para isso, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias do grupo de investimentos. No que diz respeito à análise desta comissão, lembramos que a Constituição da República estabelece, nos incisos 5 e 7 do artigo 167, a vedação de abertura de crédito suplementar e de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 64, que estatua em normas gerais de direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam ao reforço de dotação orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida norma, em seu artigo 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida de exposição justificada, situação em que podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação. É importante esclarecer que este crédito suplementar não atribui valores adicionais ao orçamento do Ministério Público, apenas realoca, dentro do próprio órgão, recursos já aprovados por esta Casa, quando da tramitação da Lei Orçamentária Anual. A alteração proposta objetiva somente flexibilizar a gestão diante de uma realidade dinâmica. Assim, o projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplina a matéria, razão pela qual consideramos que não há óbice a sua aprovação por esta Casa. Entretanto, no intuito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer as emendas nº 1 e 2. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.127, de 2019, em turno único, com as emendas nº 1 e 2 a seguir apresentadas. Emenda nº 1, acrescente-se no inciso 4 do artigo 2, após a expressão pessoal e encargos sociais, a expressão do Ministério Público. Emenda nº 2, substitua-se nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 2, a expressão no valor pela expressão até o valor. É esse o relatório, Sr. Presidente. Antes, nós vamos colocar o relatório em discussão e, antes da votação, nós temos um requerimento aqui para ser apresentado. Então, em discussão, o parecer. Sr. Presidente, eu queria um esclarecimento aí da nossa relatora, porque acabei perdendo um pouco aqui na avaliação desse. A avaliação é que ele não está gerando despesa nova, seria isso? Trata-se de um remanejamento, de um remanejamento, remanejamento interno ao orçamento já do órgão. Exatamente. Trata-se, na verdade, de uma realocação entre dotações orçamentárias, mas não gera nenhum orçamento adicional ao que já foi aprovado para o Ministério Público. Esse remanejamento é do orçamento já atribuído ao Ministério Público, no caso? É questão da administração lá. É questão da administração interna. Até a questão da necessidade de flexibilidade de gestão, quando se tem uma realidade dinâmica, que as prioridades podem mudar, é um remanejamento dentro do orçamento que já foi aprovado. Não existe, e aí é bom que isso fique bem claro, que não está sendo autorizado nenhum recurso adicional ao Ministério Público. Nenhum recurso adicional. Eu pergunto isso não por causa do projeto, eu pergunto isso por causa do possível requerimento de informação. Se o projeto é de autoexplicativo, se houver requerimento nesse sentido, votarei contra. Se tivesse itens a ser esclarecidos, eu votaria sempre a favor. Eu fiz questão de perguntar, não por dúvida que o projeto está aqui, ele permite uma leitura e uma análise de todos nós, tivemos oportunidade de fazê-lo. Mas se não há nenhuma alteração por parte da nobre relatora, e não há nenhuma questão a ser esclarecida, eu me sinto em condição de votar. Então, nós vamos só ler aqui a proposta do requerimento, por uma questão da liberdade de apresentar o requerimento, através do deputado Sargento Rodrigues, na condição de membro efetivo da comissão de membro das comissões permanentes, parágrafo primeiro do artigo 204 do Regimento Interno, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja o projeto de lei número 1127-2019 encaminhado ao Ministério Público do Estado para que esclareça se o valor atribuído ao inciso 1º do artigo 1º da proposição está de acordo com o limite legal e prudencial de despesa com o pessoal previsto no inciso 2, a linha D do artigo 20 da Lei Complementar nº 101, barra 2000. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Tem votação ao requerimento. Se os deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Então, o requerimento está rejeitado. Registre-se os votos do deputado contrário. Não. Quem? Braulo Brás. Registre-se o voto do deputado Braulo Brás. Só isso. Continua em discussão, parecer. Não havendo quem queira se manifestar, em votação, parecer. Srs. Deputados, com a prova, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 1085-2019, autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado e do fundo do Tribunal de Contas do Estado. Então, veja bem. Em favor do Tribunal de Contas do Estado e do fundo do Tribunal de Contas do Estado. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Gleicon Franco. Sim, Sr. Presidente, demais deputado, deputada Laura. Estou em condições, Sr. Presidente. Fundamentação. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até o valor de R$ 1,8 milhão, o qual se destina a atender despesas pessoal e encargos sociais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o Fundo Financeiro da Previdência, o FUNFIP. Ademais, o Poder Executivo fica autorizado a remanejar até o mesmo montante em favor do FUNFIP, dotações instrumentais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do grupo de despesas pessoal e encargos sociais do fundo da fonte de recursos para cobertura de déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social. A proposição também pretende autorizar a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 347.686,35, para atender a outras despesas correntes até o montante de R$ 304.081,65 e investimentos até o valor de R$ 43.604,70. Para isso, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de convênios. acordos e ajustes da União e suas entidades no valor de R$ 200.000,00, e do saldo financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados da contrapartida do convênio, número 85428, barra 2018, firmado em Tribunal de Contas e o Ministério de Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 143.604,70. No que diz respeito à análise dessa comissão, lembramos que a Constituição da República estabelece, nos incisos 5º e 7º do artigo 167, a vedação de abertura de crédito suplementar e de transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 43.20, de 1964, que estatua normas gerais de direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam ao reforço de dotação orçamentária insuficientemente previsto na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida norma, em seu artigo 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para custear despesas e será precedida disposição justificada, situação em que pode ser utilizado, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações instrumentais e os provenientes de excesso de arrecadação. Assim, o projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplinam a matéria, razão pela qual consideramos que não há óbvio a sua aprovação por essa casa. Entretanto, no intuito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa, apresentamos, no final deste parecer, as emendas nº 1 e 2. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1085-2019, em turno único, com as emendas nº 1 e 2. a seguir apresentadas. Emenda nº 1. Substitua-se, no capte do artigo 5º, a expressão, entre aspas, artigo 3º, pela expressão artigo 4º. E a emenda nº 2. Substitua-se, nos incisos 1º, 2º e 3º do capte do artigo 5º, a expressão, entre aspas, no valor, pela expressão até o limite. Isso é o parecer, Sr. Presidente? Em discussão, o parecer. Para discutir, Sr. Presidente, na verdade, é só... Para a deputada Laura Serrano. É só uma dúvida, para perguntar ao relator, foi mudado no artigo 5º, uma menção, é porque estava mencionando o artigo incorreto? Está mencionando o artigo incorreto, por isso que nós fizemos essa emenda para fazer a correção. Posso dar uma olhada? Claro. Onde que está? Ah, mas eu preciso do trajeto. Você já viu aqui a menção? No artigo 3º, o artigo 3º é a política. Agora, vamos votar. Vamos votar. Vamos votar. Obrigada, Sr. Presidente, já está esclarecido. Continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, nós vamos colocar em votação o parecer do deputado Gleicon Franco. Em votação o parecer. Seus deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1.125, 2019, turno único, autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema. E o relator seria o deputado Dorgal Andrada. Na sua ausência, nós designamos relator o deputado Cássio Soares. Indago ao deputado, se ele está em condições desse ou parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Parecer para turno único do projeto de lei nº 1.125, 2019, de autoria do governador do Estado, encaminhado a esta Casa por meio da mensagem nº 40, 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo em 20 de setembro de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2º do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto, que não foram apresentadas nesse período. Sendo assim, a proposição que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, até o valor de R$ 3 milhões, o qual se destina a atender despesas de pessoal e encargos sociais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do acesso de arrecadação da receita de recursos para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social. Ademais, o Poder Executivo ficará autorizado a remanejar até o mesmo montante, em favor da unidade orçamentária, encargos gerais do Estado, Secretaria de Estado e de Fazenda, encargos diversos, dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nas seguintes proporções. Até o valor de R$ 2,5 milhões do grupo de despesas de pessoal e encargos sociais da fonte de recursos ordinários, e até o limite de R$ 500 mil do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários e procedência de recursos recebidos para auxílios, doença, funeral, alimentação, transporte e fardamento. No que diz respeito à análise desta comissão, lembramos que a Constituição da República estabelece nos incisos 5º e 7º do artigo 167, a vedação de abertura de crédito suplementar e de transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam ao reforço de dotação orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida norma, em seu artigo 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida a disposição justificada, situação em que podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação. Assim, o projeto em tela atende os requisitos legais que disciplinam a matéria, razão pela qual consideramos que não há óbice à sua aprovação por esta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.125, barra 2019, em turno único, na forma original. É o parecer, senhor presidente. Agradeço o relator e vamos colocar o parecer, primeiro, em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, nós vamos colocar em votação o parecer desse projeto. Então, em votação, o parecer, senhores deputados, o parecer do projeto de lei nº 1.125, barra 2019, turno único. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovo permaneça como se encontra. O projeto de lei nº 1.127, barra 2019 e 26, porque o 27 já foi aprovado, com aquele requerimento que inverteu a prauta. Então, o projeto de lei nº 1.126, barra 2019, autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema Neto e o relator é o deputado Fernando Pacheco. Ele não estando presente, porque está presente em outra reunião... Nós vamos, então, pequenas um minuto para entendimento com o relator. Então, nós agradecemos a rapidez com que ele chegou, porque ele estava em outra reunião, e vamos, então, colocar, perguntar ao deputado se ele está em condição de ler o parecer ou parecido. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, doutor Elita Arquino. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Boa tarde a todos os funcionários, todos que estão nos assistindo da galeria e os demais pela TV Assembleia. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.126, barra 2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. O projeto de lei em epígrafe de autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem nº 41, 2019, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário do Legislativo, em 20 de setembro de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2º do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto, que não foram apresentadas nesse período. Fundamentação. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais até o valor de R$ 2,5 milhões, o qual se destina a atender a despesa de pessoal e encargos sociais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Fundo Financeiro de Previdência. Ademais, o Poder Executivo ficará autorizado a remanejar até o mesmo montante em favor da unidade orçamentária em cargos gerais do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, em cargos diversos, EGE-SEF, dotações orçamentárias da Defensoria Pública. Observamos que a Defensoria Pública tem como missão prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, com foco na garantia do acesso à justiça, na proteção da dignidade da pessoa, na promoção da cidadania e no fomento à solução pacífica dos conflitos sociais. No que diz respeito à análise desta comissão, lembramos que a Constituição da República estabelece, nos incisos 5 e 7 do artigo 167, a vedação de abertura de crédito suplementar e de transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam ao reforço de dotação orçamentária insuficiente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida norma, em seu artigo 42, que os créditos serão utilizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida de exposição justificada, situação em que podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária e os provenientes de acesso de arrecadação. Destacamos que o crédito suplementar a ser autorizado pela proposição destina-se a atender despesas insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Não há a criação de ações novas, como no caso do crédito especial, nem o surgimento de despesas urgentes e imprevistas, para as quais devem ser utilizados os créditos extraordinários. Assim, o projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplinam a matéria, razão pela qual consideramos que não há óbice em impedir sua tramitação nessa casa. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.126, 2019, em turno único, na forma original, sala das comissões, 22 de outubro de 2019. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos para fazer a discussão, encerra essa discussão em votação, o parecer do projeto de lei nº 1.126, 2019. Em votação, senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indagam, senhores deputados, se querem se manifestar sobre qualquer outra matéria, não havendo qualquer indagação, declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Eu gostaria de pedir que permanecesse, senhores deputados, porque nós vamos iniciar nova reunião da comissão especificamente. Estão reabertos os trabalhos. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar 4, 2019, do primeiro turno, que altera a Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal, é o ADIM, é Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 4.876, autora, deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado Gleicon Franco, com a palavra, se pergunte se está em condições de ler o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Gleicon Franco. A proposição da lei em epígrafe, de autoreira, deputada Beatriz Serqueira, altera a Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.876. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade e proposição. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da Comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. O projeto de lei em tela visa modificar a Lei Complementar nº 138, de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela sua aprovação Obrigado. Obrigado.